Morte triste de famoso acaba de ser confirmada agora, nestas últimas horas, deixando a todos pessoal bastante abalados e bastante entristecidos. Infelizmente esta informação já tinha sido confirmada há dias atrás, porém pessoal somente nesta última sexta-feira um detalhe acabou chamando bastante atenção desta perda e eu vou te contar quem nos deixou. Temos informações também que acaba afetando nosso querido William Bonner, apresentador e comunicador do Jornal Nacional, chega agora pessoal, esta informação, esta notícia que envolve o famoso. Também uma outra notícia acaba de ser anunciada e confirmada envolvendo o Luciano Huck, apresentador da Rede Globo de Televisão também, chega uma informação às pressas, na qual acaba envolvendo o nome do famoso. Mas antes pessoal, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal, ative também o sino das notificações, que assim você não perde nada, não perde nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma informação acaba ganhando destaque, acaba sendo anunciada, envolvendo pessoal, diretamente o apresentador Luciano Huck. Esta notícia acabou sendo publicada por vários portais de informação que acabaram trazendo esta notícia, envolvendo o famoso apresentador. Isso porque, segundo as informações apuradas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, na tarde pessoal, desta última sexta-feira, dia 23, o jornalista Alessandro Lobianco divulgou com exclusividade um dos planos do apresentador Luciano Huck para o Domingão. De acordo com o colunista do programa A Tarde é Sua, o marido, pessoal de Angélica, pretende levar as filhas de Silvio Santos ao palco, pessoal do programa dominical da Rede Globo, para entregar um troféu de honra ao pai, do maior comunicador do país. Segundo o pessoal às informações reveladas, a equipe do canal ainda está estudando a viabilidade da premiação. Conforme informado por Lobianco, Luciano Huck já havia planejado homenagear Silvio Santos em seu programa, quando o dono do SBT ainda estava vivo. Agora, com o falecimento dele, a homenagem se tornou uma questão de honra. Embora, pessoal, isso já tenha acontecido no domingo, dia 18, após o anúncio da morte do comunicador, o apresentador do Domingão quer reintroduzir o troféu Mário Lago, concedido a figuras que fizeram contribuições extraordinárias ao mundo do entretenimento. De acordo com o colunista, ainda não se sabe se o troféu poderá manter o nome Mário Lago, uma vez que Faustão levou a premiação para a Band quando mudou de emissora. No entanto, a equipe de Luciano Huck está estudando a possibilidade. O objetivo do apresentador é levar as filhas de Silvio Santos ao palco do Domingão, no final da premiação de melhores do ano, que ocorre em dezembro, para receberem uma homenagem póstuma em nome do pai. Segundo o colunista, o objetivo de Luciano Huck, ao entregar o prêmio de maior comunicador do país, as filhas de Silvio Santos, é reverenciar a importância do dono do SBT na história da construção da TV brasileira. Além disso, Alessandro Lobianco informou que o apresentador do Domingão também tem um plano B caso nenhuma das herdeiras aceite comparecer. Convidar a viúva do empresário Iris Abravanel. Uma informação acaba de ser anunciada e confirmada envolvendo o apresentador e comunicador da Globo, o nosso querido e eterno William Bonner. Segundo as informações apuradas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, a TV Globo pessoal está preparando uma grande cobertura para as eleições dos Estados Unidos, que ocorrerão em novembro, com uma equipe de peso. A emissora planeja sua maior cobertura desde 2008, quando Barack Obama se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. De acordo com informações do site F5, a Globo enviará cerca de 20 profissionais para reforçar o time de correspondentes que já está nos Estados Unidos. Entre os convidados estão Jorge Pontual, Sandra Coutinho, Felipe Santana, Carolina Cimente, Guga Chakra, Ismar Madeira, Candice Carvalho, Felipe Coagno, Raquel Banchi, André Galino. Pela primeira vez, três apresentadores também farão parte da cobertura. William Bonner comandará o Jornal Nacional diretamente das ruas dos Estados Unidos. Renata Lopretti será enviada para a cobertura e Andréa Sadi para apresentar o Estúdio I na Globo News. Também integrará o time de âncoras. Marcelo Lins, comentarista e apresentador do canal de notícias da Globo, também fará parte desta comitiva. Ricardo Villela, diretor de jornalismo da Globo, coordenará todos os jornalistas e viajará junto com a equipe para acompanhar de perto a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump pela presidência. Um estúdio panorâmico similar ao que a Globo utiliza em seus telejornais locais em São Paulo e Rio de Janeiro está sendo preparado em Nova Iorque. Os principais telejornais do canal serão comandados a partir deste estúdio. Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, não houve envio de profissionais. A última vez que isso ocorreu foi em 2016, com William Bonner e William Wack, que deixou a emissora pouco tempo depois. Mas, e você? O que você pensa sobre essa nova possibilidade de William Bonner sair, mais uma vez, dos estúdios Globo e ir para os Estados Unidos para cobrir uma eleição? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega neste momento uma notícia às pressas de perda de morte que acabou acontecendo. Segundo informações divulgadas, pessoal, pelo site de Notícias Metrópolis, infelizmente uma morte de um famoso acabou sendo confirmada. Ele morreu aos 23 anos, logo depois de cair de um iate. Tudo isso, pessoal, acabou acontecendo depois que ele acabou brigando, pessoal. Ele teve uma briga lá no iate, que estava posicionado em São Tempersburgo, na Rússia, quando tudo isso acabou acontecendo. Essa morte aconteceu no último dia 20. Porém, pessoal, nesta sexta-feira um detalhe chamou a atenção. As informações acabaram chegando de que ele teria pulado da embarcação. Não se tem uma confirmação, mas o que sabemos é que, infelizmente, Jonathan Oliveira acabou falecendo e a polícia está investigando este caso. Não se tem uma confirmação, mas não se tem uma confirmação.